Bem, o SBT Meio Dia de hoje recebe Antônio Aeronaldo de Souza, reitor da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. O reitor fala conosco aqui da campanha tradicional do vestibular de inverno, especialmente em um momento em que o ensino superior também passa por dificuldades no Brasil. Muita gente acabou não conseguindo adesão, por exemplo, através do FIES, assim como as faculdades particulares também têm mensalidades que estão cada vez mais distantes para uma boa parte da população. Reitor, boa tarde, obrigado por sua presença. Nós vivemos um momento recente aí, de drama até, para quem buscava financiar o ensino superior através de um programa do governo federal. O governo federal disse, olha, acabou o dinheiro, não tem mais financiamento e muita gente não consegue também ir para as faculdades particulares. A UDESC não tem essa característica porque ela é pública. Houve uma demanda? Muito bem, boa tarde, então, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores do SBT Meio Dia. A nossa universidade, ela é mantida pelo recurso do governo do Estado de Santa Catarina. Uma universidade que, dentro do segmento das universidades estaduais, nós somos a quarta melhor universidade estadual do país, são 46, e os nossos cursos são totalmente gratuitos à comunidade. Então, nós temos 50 cursos de graduação, 28 mestrados, 10 doutorados, todos totalmente gratuitos e de uma qualidade muito boa. Felizmente, nós não temos nenhuma ligação com o sistema FIES, e aí realmente está tendo aí um grande drama de vários estudantes que não conseguem mais fazer a renovação ou ascender a uma vaga nas universidades privadas. Mas é possível que possa haver uma migração desse público por um interesse justamente de não conseguir o financiamento do governo federal e tentar ingressar na Estadual? Isso, a gente tem uma concorrência cada vez maior. Nós encerramos agora as inscrições do vestibular de inverno e tivemos, mais uma vez, recorde de inscritos. Mesmo com a crescente evolução em quantidade de vagas da universidade, a demanda ainda é maior. Então, é possível, sim, que no próximo vestibular a gente ainda tenha uma quantidade maior de inscritos que não tenham conseguido o financiamento nas universidades privadas. Reitor, como foi a campanha do vestibular de inverno, que é tão tradicional, tão conhecido? A nossa campanha foi muito exitosa e fazíamos quase 15 anos que nós não tínhamos uma divulgação na própria televisão. E a política hoje da universidade é de que, além de investir na qualidade do nosso estudante, do nosso professor, do nosso técnico universitário, nós temos que apresentar a universidade para a comunidade. Ela é gratuita e a população precisa saber que ela é gratuita e que ela é de qualidade. Então, a nossa campanha foi muito exitosa, tivemos aí uma veiculação em rádios, em TV, em dose, em portais. E, mais uma vez, tivemos um recorde de inscritos. O vestibular de inverno teve quase 10 mil inscritos. Reitor, a UDESC atingiu a melhor referência em 50 anos de atividades. Como a instituição se vê agora nessa maioridade? Porque ela tem uma ação direta também no desenvolvimento econômico e em outras políticas, como políticas públicas de saúde, de educação, enfim. Como a UDESC se prepara agora para, depois de comemorar 50 anos, seguir adiante nessa caminhada de êxito, como o senhor colocou aqui? Perfeito. Estamos agora, no dia 20 de maio, fazendo aniversário de 50 anos, atingindo a marca de melhor universidade de Santa Catarina em cursos de graduação, quarta melhor estadual, décima oitava no ranking geral nacional. E estamos, obviamente, preparados para que os próximos 50 anos sejam muito exitosos e fazendo com que os nossos projetos de pesquisa, os nossos projetos de extensão estejam muito atrelados ao Estado, às necessidades de melhoria, de inovação da nossa economia e, principalmente, um compromisso muito forte com o cidadão que nos financia. Então, nós temos, queremos, nesse próprio ano do cinquentenário, desenvolver, são 30 eventos específicos que a gente vai desenvolver ao longo desse ano, até outubro, que a gente quer se aproximar, estar mais próximo da população que nos financia através de seus impostos que são repassados ao governo do Estado. Pois não, reitor. Antônio Eronaldo de Souza, da UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina. Obrigado pela entrevista, parabéns pelos 50 anos e, quem sabe, no futuro, um doutorado de administração na universidade, hã? Olha, o convite já está aberto, inclusive o edital está na praça, nós estamos iniciando aí vários cursos, um deles é o doutorado de administração e tenho certeza que vai ter uma procura significativa. Acho que uma das coisas importantes da UDESC é estimular que as pessoas tenham sonhos, que é a maior energia que move o ser humano. Então, se você tem esse sonho, a gente pode ajudar a realizar. Obrigado pela entrevista, reitor. Obrigado, Luiz. Boa tarde para o senhor.